Música Augusto mostra o seu desenho para um joalheiro. Ele pede para o profissional colocar esmeraldas e diamantes na joia. Augusto avisa ao joalheiro que pretende se casar, porque encontrou a esposa ideal. Carina e Severino vão à fazenda. A camponesa chama Matilde e Lázaro. A empregada recebe os amigos e pergunta o que houve. Carina procura Lázaro. Severino comunica a Matilde que tem uma boa notícia. Matilde corre pela fazenda. Lázaro aparece e cumprimenta a todos. Severino avisa que Matilde e Lázaro vão continuar na fazenda. Matilde fica feliz, mas Lázaro não fala nada. Ele avisa que não vai continuar lá. Lázaro se recusa a trabalhar para Carina e Álvaro. O doutor procura Alzira e oferece uma carona para ela. Alzira avisa Álvaro que está ocupada. Ele relata que vai atender ao pedido dela. Alzira pergunta se Álvaro agiu por ela e ele confirma. Álvaro fala para Alzira que não quer despertar o ciúme de Carina. A peituda metida toca no doutor. Severino reprova a atitude de Lázaro e insinua que ele é muito do arrogante. Matilde acredita que vai conseguir convencer o irmão a ficar na fazenda. Carina comenta com os demais que Lázaro sempre foi cabeça dura. Severino pede para Matilde mandar o capataz ir à igreja. A empregada agradece a ajuda de Carina. A camponesa e Severino se retiram. Roberta e Selena vão ao bar. Roberta fala para a amiga que precisa tomar uma. Ela informa a Selena que vai arrancar o último vestígio de Rafael. Selena acredita que a amiga vai se arrepender por ter decidido abortar. Roberta comenta com Selena que não é sentimental e chama o garçom. Renata se arruma. Josefina procura Renata, que fala para a mãe que vai sair. Josefina estranha e exige que Renata respeite Matias. Renata não dá bola para a chata. Josefina insinua que Renata é uma egoísta e pede para ela se comportar. Renata não conta que vai encontrar Jerônimo. Josefina chama a mocinha de provocante. A víbora faz uma ligação. Gonçalo negocia com um empresário. Ele atende Josefina e ela conta que Renata saiu sozinha. Ele avisa que está trabalhando, diferente dela. Josefina exige que Gonçalo priorize a família e ordena que ele ponha limites em Renata. Ele ignora a idiota. Renata nota algo estranho em seu carro. Ela liga para ele e conta que o pneu furou. Jerônimo decide socorrê-la. Renata fala para Jerônimo que pode procurar um profissional. Ele reitera que vai trocar o pneu. Isidro conta para Inês que André já tomou banho. Eles decidem falar com o garoto. Inês comenta com Isidro que não tem forças para revelar a verdade para o filho. Ele se sente impotente. Roberta aparece e Renata vê a irmã. Renata fala para Roberta que está com o pneu furado. Roberta decide fazer companhia à irmã. Renata percebe que Roberta está bêbada. Roberta nega. Jerônimo passa pelo local e Renata fica nervosa. Jerônimo passa direto. Roberta reconhece o carro de Jerônimo, mas Renata disfarça. Ela chama Roberta de inconsequente e avisa a irmã que vai levá-la para casa. Renata controla Roberta que deseja beber mais. André percebe que os pais estão esquisitos. Os dois admitem que o filho está doente. André se assusta. Isidro explica que o filho está com um problema no sangue e promete que não vai sair do lado dele. André pede para saber o nome da doença. O pobrezinho descobre que está com leucemia. Ele sofre e comove os pais. Renata e Roberta entram na mansão. A mocinha pede para Roberta ficar quieta. Roberta avisa a Renata que não quer a ajuda dela. Josefina aparece e Roberta tenta enrolar a mãe. Josefina percebe que a filha bebeu todas. Roberta avisa que vai beber é mais. Josefina exige que a filha vá para o quarto. Josefina reclama por Roberta ter bebido enquanto está proibida. Renata estranha o comentário. Josefina desconversa. A víbora pede para Renata continuar cuidando da irmã. As duas sobem a escada. Jerônimo revê Carlos, que comenta com o amigo que reencontrou os familiares. Jerônimo ressalta que Carlos é rodeado de carinho. Jerônimo relembra ao galego que perdeu o único irmão. Ele confessa que não conseguiu ver Renata. Jerônimo reitera para Carlos que a fazenda será vendida. Jerônimo pede a ajuda do amigo. Ele fala para Carlos que Isidro não pode fazer muitas viagens. Carlos planeja voltar para a fazenda. Carlos oferece sanduíche para Jerônimo. André pergunta a Inês se vai morrer. Ela e Isidro negam. Eles garantem que o filho vai vencer a doença. André fica aliviado e fala para os pais que não quer se separar deles. Ele agarra Inês. Isidro consola o filho. Ele e Inês garantem que o filho vai recuperar a saúde. Inês fala para André que ele vai vencer todos os obstáculos. O garoto segue temendo a morte. Matilde chama a atenção de Lázaro. Ele fala para ela que não vai aceitar migalha alguma de Álvaro. Matilde sugere que Lázaro veja a situação de outra forma. O capataz relembra que Álvaro roubou Karina. Matilde fala para Lázaro que não quer ficar longe do irmão. Ele exige que a irmã se decida. Renata coloca Roberta na cama. Josefina sugere que a mocinha saia. Renata desiste de passear. Roberta acena para a irmã. Josefina chama a filha de burra. A víbora reitera que Roberta não poderá ser operada. Roberta brinca com a situação. Josefina relembra que Gonçalo está prestes a voltar da viagem. Roberta não está nem aí. Ela enxota Josefina. Renata tenta se desculpar com Jerônimo. Ele lê a mensagem e sugere que ela lhe encontre no apartamento. Renata concorda. Jerônimo escreve o seu endereço para Renata. Carlos se impressiona com a atitude do garanhão. Renata admite para Jerônimo que está ansiosa para vê-lo. Carlos encara Jerônimo. Inês reitera que Isidro é um grande apoio. Ele comenta com ela que a dor une. Inês fala para Isidro que não vai fraquejar. Ele beija a bochecha dela. No dia seguinte, Roberta acorda e pede desculpas para Josefina. Josefina insinua que a filha colocou tudo a perder. Roberta sugere que a mãe pare de drama e conta que vai ficar na casa de Selena após o aborto. As vilãs conversam sobre Renata. Josefina insinua para Roberta que Renata ia para um encontro romântico. Roberta relembra que viu o carro de Jerônimo e começa a deduzir o que está acontecendo. Roberta relembra as palavras de Selena. Josefina manipula a filha. Renata entra no quarto. Roberta fala para Maninha que está com dor de cabeça. Renata devolve a chave do carro para a invejosa. Roberta não consegue apurar com quem a irmã ia se encontrar. Josefina decide orientar as empregadas. Roberta se levanta. Renata surge em seu quarto. Escondida, Roberta invade o dormitório e aproveita que Renata está tomando banho para pegar o celular dela. Ela descobre que Renata trocou mensagens amorosas com Jerônimo. Jerônimo lamenta a doença de André. Isidro agradece o apoio de Jerônimo. Carlos sugere que o ancião mantenha a fé viva. Isidro fala para Jerônimo que vai cuidar apenas da papelada. Carlos vira representante do amigo e insiste para Jerônimo não vender a fazenda. Roberta liga para Selena e conta para Beste que Renata e Jerônimo vão se encontrar. Roberta fica doente de ódio e reitera que não vai perdoar Renata porque Jerônimo era dela. Roberta decide agir contra a inimiga. Adriana convida Honório para jantar em sua casa. Ela deseja a presença de Constança. Honório fala para Adriana que vai procurar a esposa. Ele sugere que Ananica deixe as formalidades de lado. Honório pretende comprar vinho. Inês serve Constança. Gonçalo liga para Regina e ela estranha a chamada. Gonçalo confirma o horário de sua reunião com Regina e a convida para almoçar pós encontro. Ela a aceita. Regina fala para as amigas que está resolvendo um abacaxi do centro. Roberta conta para Selena que voltou a ser trocada por Renata e amaldiçoa a irmã. Selena sugere que Roberta haja. Roberta se sente apunhalada pelas costas e garante que Renata a tirou de Jerônimo propositalmente. Roberta percebe que a irmã também traiu Matias. Selena ensinua que Roberta sempre se interessa pelos pretendentes de Renata. Roberta cala a amiga. Carlos sugere que Jerônimo volte para o exterior. O vingativo confessa para o amigo que desistiu de viajar por Renata. Jerônimo não sabe o que sente pela mocinha. Carlos mostra o colar com a letra R para Jerônimo e sugere que ele coloque a situação em pratos limpos. Adriana conta para Renata que sonhou com o sofrimento de Matias. A mocinha passa a acreditar que Adriana sente algo a mais por Matias. Adriana fica assustada e nega. Renata leva a Nanica para o banheiro da empresa. Ela admite que Matias é perfeito, mas não manda em seu coração. Renata informa a amiga que não pretende abrir o jogo com Matias. Ela comenta que precisa saber quais são as intenções de Jerônimo. Jerônimo segura o colar e pensa em Matias. O vingativo acredita que Rafael teve algo com Renata. Jerônimo critica a si mesmo. Antônio vai à igreja. Regina aparece e fala para Antônio que estava com Inês. O ciumento comenta com Regina que a quer por perto. Ele a beija. Honório vai ao clube e chama Diego. O playboy vai ao encontro do empresário. Honório conta para Diego que é tio de Renata e avisa na cara dele que descobriu tudo. Diego se faz de desentendido. Honório ameaça delatar Diego para o pai dele. O playboy fica intimidado e Honório decide expô-lo. Diego acredita que Honório não tem provas contra ele. Honório deixa Diego desesperado. Diego confessa que não agiu sozinho e faz um acordo de delação premiada com Honório. Diego revela que Roberta foi quem planejou tudo. Augusto chega na empresa e pede para a secretária ligar para Renata. Augusto vê a mocinha e fala para ela que vai voltar para o campo. Renata informa a Augusto que está mais feliz. Renata comenta com o vilão que a vida a encheu de surpresas. Augusto presenteia a mocinha. Renata vê a joia e admite que não pode aceitar o presente dele. Augusto não entende nada. Renata fala para Augusto que aprecia sua intenção. Matias conta para Gonçalo que já quer voltar para a capital. Gonçalo permite e Matias dá adeus para o pai. Horas depois, Renata chega no prédio. Jerônimo a espera e sente o cheiro do vinho. Ele propõe um brinde à memória de Rafael. Jerônimo já possui a certeza de que Renata é a bonita. Roberta e Matias também chegam no prédio. Roberta fala para o bonitão que Renata já entrou no local. Roberta e Matias unem forças. Jerônimo estranha a demora de Renata. Sai do elevador, mas continua inquieta. Renata fica nervosa. Jerônimo olha para o R. Renata toca a campainha e Jerônimo a escuta. Ele abre a porta para a amada. Os dois se encaram mais uma vez e rola um beijão. Renata corresponde ao amado. Matias e Roberta saem do elevador e pegam Renata e Jerônimo no pulo. Renata se surpreende com a aparição surpresa de Matias. Ele ressalta que é um burro. Roberta ofende Renata e chama a irmã de descarada. Matias acredita que foi apunhalado pelas costas e tenta bater em Jerônimo, mas Renata impede. Roberta chama a irmã de sem vergonha. Matias reitera que a traição não tem perdão. Matias acredita que Jerônimo debochou dele e agiu propositalmente. Matias e Roberta não perdoam Renata. Roberta tenta bater na irmã e as duas se empurram. Renata corre atrás de Matias. Roberta avisa a Jerônimo que estava disposta a tudo por ele, que não passa de um cafajeste. Ela mete a mão na cara dele. Renata alcança Matias e ressalta que pode se explicar. Roberta reitera para Renata que ninguém vai acreditar nas mentiras dela. Renata comenta com Matias que não queria magoá-lo. Matias e Roberta ignoram Renata. Jerônimo surge e abraça a coitada. Honório conta para Constança que Roberta foi a autora da armação. Eles reiteram que a filha de Josefina é uma grande invejosa. Honório insinua para Constança que Roberta está doente de ódio e de inveja. Constança culpa Josefina pela situação. Honório comenta que não quer magoar Renata. Constança sugere que o marido não conte nada ainda para Gonçalo. Eles decidem ir para a casa de Adriana. Honório comenta com Constança que Adriana desconhece a relação que ele teve com Ágata no passado. Constança sente pena da pobrezinha. Ágata aparece e Adriana conta para a mãe que elas terão convidados especiais para o jantar. Ágata fica confusa. Adriana promete que vai surpreendê-la positivamente. Roberta inventa para Matias que Renata sempre brinca com os homens e consegue manipulá-lo. Roberta comenta que Renata é especialista em ser infiel. O bonitão conta para a invejosa que a mocinha tentou dispensá-lo. Roberta reitera para Matias que a traição foi em dupla. Ele bate em si mesmo. Matias deseja odiar Renata. Roberta comenta com o bonitão que estava apaixonada por Jerônimo. Ela fala para Matias que Renata é pior que o demônio. Jerônimo hidrata a coitadinha. Renata confessa que está arrasada e comenta que Matias não merece sofrer. Ele beija a mão dela. Renata comenta com Jerônimo que não sabe como foi descoberta. Ele supõe que Roberta agiu na surdina. Jerônimo limpa as lágrimas de Renata. A mocinha desaba nos braços do pretendente. Jerônimo reitera que seguirá ao lado de Renata, mas se sente mal por Matias, claro. Jerônimo comunica a Renata que vai priorizá-la. Ele a emociona. Renata relembra a Jerônimo que eles ainda não se conhecem. Ele confessa que amou o beijo e continua acariciando a amada. Ele insinua que os dois estão começando uma linda história de amor. Renata confessa que não consegue resistir ao que sente. Ele comprova que a mocinha o corresponde mesmo e os dois trocam belas declarações. Carlos chega na fazenda. Karina comenta com o galego que Matilde quer pelo. A camponesa aborda Lázaro e ele a chama de senhora mais uma vez. Karina pede para Lázaro continuar na fazenda. Ele confessa que ama as terras, mas Álvaro não vai ser seu patrão. Ela não consegue entendê-lo. Lázaro admite que segue ressentido pelo abandono de Karina. Ele a leva às lágrimas. Lázaro considera Álvaro como o causador de sua infelicidade e deixa Karina nervosa. Álvaro procura Augusto. Augusto comenta com Álvaro que segue pensando na futura esposa. O médico decide tomar uma. Álvaro revela que decidiu manter o emprego de Matilde e Lázaro. Augusto reitera que o amigo não tem autoridade para tomar decisão na fazenda. Álvaro sugere que Augusto não der bola para os empregados. O vilão segue decidido a jogar todo mundo na rua da amargura e desautoriza Álvaro. Augusto ameaça desistir de alugar a fazenda para o amigo. Daniel entrega chocolates para Ágata. Ela admite que adora doces. Daniel pede vinho para Adriana. Ágata fala para o jovem que gosta da presença dele. As outras visitas tocam a campainha. Constança e Honório aparecem. Ágata conhece Constança. E logo reencontra Honório. Ágata fica boquiaberta com a presença do empresário. Renata fala para Jerônimo que não quer incomodar Adriana. Ele se oferece para levá-la à mansão. Renata relembra que Gonçalo continua viajando. A mocinha teme a fúria de Josefina, deduzindo que a mãe vai esculhambá-la. Renata pensa em passar a noite em um hotel. Jerônimo avisa que pode hospedá-la. Renata lembra que não é indecente. E ele pede para ela não mal interpretá-lo. Roberta e Matias voltam aos prantos. Josefina estranha a cara de enterro e pensa que alguma coisa aconteceu com Gonçalo. Roberta conta para a mãe que Renata e Jerônimo são amantes. Renata aceita o convite de Jerônimo. Renata interroga Jerônimo sobre Roberta. Ele admite que também tem muitas perguntas. Jerônimo conta para Renata como conheceu Roberta. Ele inventa que se deu bem com a invejosa e que só teve programas comuns com ela. Ele relembra que viu Renata no restaurante. Renata ressalta que no dia em questão, não percebeu a presença de Roberta. Jerônimo recorda que Renata o ignorou. Ele fala para Renata que pensa nela desde que a conheceu. Jerônimo comenta também que estava tentando dispensar Roberta. Ele garante que não transou com ela. Ágata e Honório ficam desconcertados. Constança comenta com todos que há muitas coincidências na vida. Adriana abraça Honório. Ágata admite que a filha a surpreendeu. A doente descobre que Honório enviou as flores. Adriana acomoda os convidados. Constança fala para Ágata que a nanica é um encanto. Honório conta para a doente como conheceu a esposa. Ele pede para saber mais sobre Ágata, acreditando que ela esteve nos Estados Unidos. Ágata mente para todos e tosse. Ela decide pegar seu remédio. Constança insinua para Honório que Ágata não gostou de revê-lo. Ele discorda. Ágata vai para o quarto e chora. Ela lamenta por Honório tê-la visto debilitada. Ágata tem uma lembrança. No passado, ela e Honório se reúnem. Ele fala para ela que vai retomar a vida. Honório conta para a ficante que precisa estudar no exterior. Ela se sente esquecida por ele. Honório admite para Ágata que nunca a amou. Ele relembra que sempre foi sincero com ela. Ágata desiste de contar a verdade para Honório e oferece sua amizade. Ágata esconde de Honório que está grávida dele. De volta à atualidade, Ágata não consegue parar de chorar. Josefina esfrega na cara de Matias, que avisou. Roberta ressalta que Renata não tem limite. As vilãs aproveitam a oportunidade para acabar com a reputação de Renata. Josefina fala para Roberta que Gonçalo vai saber de tudo. Matias pede para ficar sozinho. Josefina inventa para ele que lamenta o ocorrido. Ela ressalta que Renata deve gratidão a Gonçalo. Matias segue frio. Josefina pede detalhes do ocorrido para Roberta. Elas sorriem. Roberta entrega o telefone para Josefina. Gonçalo brinda com os colegas. Ele recebe uma ligação da bruxa. A víbora fala para o marido que aconteceu uma tragédia. Matias segue na fossa, pensando em Renata. Matilde fala para Carlos que Lázaro é orgulhoso. O capataz comenta com todos que não vai com a cara de Augusto e Álvaro. Matilde fofoca com Carlos e faz descobrir que Lázaro já namorou com Karina. Lázaro chama a atenção da irmã. Carlos fala para Lázaro que o entende. Lázaro admite que ainda ama Karina. Matilde confessa para o irmão que não pode viver sem ele e pede para Carlos seguir insistindo para Jerônimo não vender a fazenda. O galego não sabe mais o que fazer. Eles relembram que a fazenda se chama A Bonita em homenagem à prometida de Rafael. Carlos insinua para todos que Jerônimo descobriu quem é a fulana. Augusto toma uma e acredita que Renata o ama. Augusto comenta que gosta de desafios e deseja domar Renata. A mocinha insinua que Jerônimo é um galanteador. Ele ressalta que ela teve muitos pretendentes. Jerônimo quase fala demais e desiste de citar Rafael. Renata fala para Jerônimo que não é uma qualquer. Ele admite que seu sentimento é forte. Renata confessa que não quer decepcionar Gonçalo e ressalta que deve muito ao pai. Renata admite que não ama Matias. Jerônimo pede para a mocinha não se sentir mal e fala que ninguém fica em uma relação por gratidão. Ele sugere que ela priorize a si mesma. Renata pergunta se Jerônimo está disposto a lutar pelo amor deles. Ele relembra o juramento que fez no cemitério. Jerônimo fala para Renata que está em uma sinuca de bico. Eles reiteram que foram tomados por uma paixão avassaladora. Jerônimo confessa para Renata que já a ama e ela fala o mesmo. Os dois voltam a se beijar. Roberta insinua para Josefina que é capaz de atirar em Renata. Josefina exige que a filha não exagere. Ela pede para Roberta se aproveitar disso. Josefina sente orgulho da filha e ressalta que ela foi genial ao procurar Matias. Roberta reitera que vai acabar com Renata. Renata pede para saber mais sobre Jerônimo. Ele avisa que eles vão se conhecer aos poucos. Jerônimo brinca com Renata e garante que os dois não terão segredos. Renata fala para Jerônimo que uma grande tempestade está a caminho. Ele reitera que a adora. Renata fala para Jerônimo que está tendo o privilégio de amar. O celular da mocinha toca. Renata vê a ligação de Josefina e ignora a mãe. Honório fala o apelido de Ágata. Eles relembram o passado. Daniel e Constança também adotam o diminutivo. Ágata já não se considera bonita, mas ela é desmentida por todos. Daniel acredita que Adriana se parece com o pai. Ágata passa mal. Honório e Constança decidem ir embora. A morena sugere que Ágata também a visite. Honório fala para a coitada que adoraria ter uma filha como Adriana ou Renata. Josefina conta para Roberta que Renata não atendeu. Roberta se irrita ao pensar que Renata vai passar a noite com Jerônimo. Josefina pede para Roberta ir descansar. A víbora avisa a filha que a morte é pouco para Renata. Josefina fala para Roberta que sabe como agir. Ela garante para a filha que elas vão vencer a guerra. Jerônimo entrega uma roupa para Renata. Ele decide preparar o jantar. Renata admite que Jerônimo a faz se sentir protegida. Ele reitera que, apesar de tudo, a venera. Ela não entende. Jerônimo insinua que Renata se aproveitou dele. Ela gargalha. Adriana questiona Ágata sobre o jantar. Ágata pede para a filha não voltar a promover novos encontros com Honório. Ágata insinua que já não tem nada em comum com o empresário. A coitadinha comenta com a filha que Constança tem muita classe e é uma mulher distinta. Ágata se sente inferior. Jerônimo leva a comida para Renata. Ele percebe que ela caiu no sono. Jerônimo vela o descanso da amada e a cobre. Jerônimo beija a testa de Renata. Ele pede perdão para Rafael por ter se apaixonado por ela. Jerônimo não consegue pensar mal de Renata e planeja desistir da vingança. No dia seguinte, Lázaro acorda a Carlos. O capataz pede para o galego ir para os vinhedos. Lázaro conta para Carlos que Augusto começou a poda. Alzira se recusa a obedecer ao vilão. Augusto avisa a peituda metida que precisa priorizar a colheita. Alzira deseja pedir a opinião de Carlos. Augusto não deixa e xinga Carlos. Carlos avisa ao vilão que a fazenda é uma propriedade privada e ameaça enxotá-lo de lá. Carlos relembra que as terras ainda não são de Augusto. Os dois discutem. Augusto passa por cima das ordens de Carlos e se agacha. Carlos aponta uma arma para o vilão. Carlos atira e mata uma cobra. Ele assusta Augusto. Carlos expulsa o vilão da fazenda e admite que é capaz de matá-lo. Carlos esfrega na cara do vilão que é o procurador legal das terras até segunda ordem. Augusto declara guerra ao galego e insinua que a colheita será perdida por culpa dele. Augusto e Ezequiel saem. Lázaro admira Carlos. Jerônimo vai ao quarto e não encontra Renata. Ele entra no banheiro e percebe que ela já foi embora. Jerônimo encontra um bilhetinho e lê a mensagem de Renata. Enquanto isso, Renata chega na mansão. Gonçalo volta e admite que Renata o decepcionou e que não vai perdoá-la. Josefina desfruta a situação. Jerônimo deixa uma mensagem na caixa postal de Renata informando que eles devem enfrentar a situação juntos. Renata comenta com Gonçalo que não queria decepcioná-lo. Ele a chama de cruel e é assistido pelos familiares. Renata tenta se explicar. Josefina debocha. Renata fala para todos que só escutou o coração. Josefina reitera que a mocinha cometeu uma dupla traição. Renata relembra que conheceu Jerônimo no aeroporto. Matias reitera que Renata lhe fez de idiota. Roberta insinua que Renata é especialista em mentir e ela é encurralada por todos. Roberta insinua que Renata dormiu no apartamento de Jerônimo. Renata confirma, mas avisa que não transou com ele. Renata fala para todos que não vai mais permitir insultos. Gonçalo lembra que a filha agiu na surdina. Renata conta que precisava esclarecer o que sente. Matias não perdoa Renata e se arrepende por ter voltado para o país. Roberta sorri. Josefina insinua que as palavras de Renata não valem nada e chama a filha de ingrata. Josefina exige que Renata saia da mansão. Roberta não para de sorrir. Carlos liga para Jerônimo, que avisa ao amigo que foi pego no pulo por Matias. Carlos sugere que Jerônimo apareça na fazenda e conta que discutiu com Augusto. Jerônimo pede para Carlos apressar a venda. Carlos comenta que Augusto é muito prepotente. Eles encerram a ligação. Carlos confessa para Matilde que Jerônimo não pretende visitar a fazenda. Ela o chama de valente. Renata decide arrumar suas malas. Gonçalo insinua que a partida da filha não vai resolver nada. Josefina reitera que Renata é a vergonha da família. Renata fala para todos que já tomou sua decisão. Roberta lembra que não pode morar com Renata. Renata pede para Gonçalo não se preocupar com ela e admite que magoou Matias, mas que tentou terminar com ele. Roberta e Josefina sentem preguiça. Josefina insinua que Renata só age para prejudicar a irmã, simulando uma suposta inveja. Josefina comunica que não acredita no arrependimento de Renata. Renata fala para a mãe que não é uma mulher horrível. A mocinha reitera para Gonçalo que o adora e faz o pai chorar. Gonçalo tenta perseguir Renata. Josefina não deixa e insinua que provocou a desgraça na vida do marido ao colocar Renata na família Monterrúbio. Matias cavalga e desconta sua fúria nisso. Augusto fala para Ezequiel que a humilhação que sofreu não vai ficar impune. O capatai se desculpa com o patrão pela atitude de Alzira. Augusto exige que Ezequiel dê um sermão na esposa. O vilão fala para o funcionário que vai subornar os funcionários do cartório. Augusto insinua que é capaz de colocar fogo na fazenda e ordena que Carlos sofra um acidente para já. Ezequiel se coloca às ordens do patrão para realizar o trabalho sujo. Eles decidem agir contra Carlos. Gonçalo questiona Matias, que comenta com o pai que está muito magoado. Matias fala para Gonçalo que não suporta tanta mentirada. Gonçalo sugere que o filho entenda os sentimentos de Renata. Gonçalo revela que Renata vai embora. Matias também pensa em sair da mansão, mas Gonçalo não deixa. Matias admite para o pai que também está ferido pela traição de Jerônimo. O bonitão fica mal ao pensar na relação dos dois. Gonçalo abraça o filho. Josefina entra no escritório e liga para Soto. Ela pede para ele seguir Gonçalo e Regina. Renata pega os seus pertences. Ela escuta a mensagem de Adriana. Roberta invade o quarto de Renata, que pede para ficar sozinha. Roberta comemora por ter desmascarado a irmã e insinua que ela trapaceou. Renata acusa Roberta de ter provocado o sofrimento de Matias ao fofocar com ele. Roberta avisa a irmã que Jerônimo só quer brincar com ela e inventa que o vingativo quis se aproveitar dela. Roberta comunica a Renata que esteve no apartamento de Jerônimo e planta a sementinha da dúvida na cabeça de Renata. Ela insinua que Renata é igual ou pior que Jerônimo. Roberta deseja que a irmã apodreça no inferno. Ela chama Renata de maldita. Geraldo liga para Josefina e ela fala para o médico que Roberta teve outro contratempo. Josefina comenta com Geraldo que Roberta continua pensando se deve abortar. O médico relembra que o tempo limite do procedimento está acabando. Josefina garante que dinheiro não é problema. Renata encara sua mala. Adriana escreve um recado para Ágata. Renata pega seu telefone e liga para Adriana. Adriana fala para Renata que está em casa e a coitadinha pede abrigo para a amiga, ressaltando que ela é a única que a apoia. Adriana decide hospedá-la. Renata atende Jerônimo e ele exige uma explicação. Renata fala para Jerônimo que pode enfrentar a família sozinha. Ele deseja explicar suas intenções para os ricaços. Renata proíbe Jerônimo de abordar os Montirrubio. Gonçalo sugere que Matias não trabalhe. O bonitão fala para o pai que quer focar no trabalho. Matias pede para Gonçalo não tirar o cargo de Renata. A mocinha olha para a mansão. Renata fala para Josefina que já está partindo. Josefina exige que Renata não more com Jerônimo. Renata conta que vai ficar na casa de Adriana. Josefina insinua que Renata manchou de vez a reputação. Renata fala para Josefina que já soube o motivo de tanto ódio, relembrando a conversa que a mãe teve com Roberta. A víbora insinua que a mocinha é igual ao pai. Renata ressalta que Josefina já pode odiá-la sem receio. Josefina renega a mocinha e fala que não quer ser mãe dela. Renata admite que nunca vai deixar de gostar de Josefina. Por um momento, Renata consegue tocar o coração de Josefina, que fica com os olhos marejados. Honório procura Gonçalo e ele percebe que o cunhado está sofrendo. Honório comenta com Gonçalo que descobriu uma coisa. O ricasso pensa que o cunhado se refere a Jerônimo. Gonçalo revela que Renata tem uma relação com Jerônimo. Os mocinhos se reencontram. Renata acusa Jerônimo de brincar com ela. A mocinha fala para Jerônimo que não gosta de joguinhos. Jerônimo confirma que Roberta esteve em seu apartamento, mas reitera que não foi para a cama com a invejosa. Renata acusa Jerônimo de omitir fatos, mas ele avisa que não quis expor Roberta. Renata pede para Jerônimo não traí-la. Ela conta para ele que foi expulsa de casa e que perdeu tudo. Jerônimo convida Renata para morar com ele, mas ela recusa e garante que vai dar um jeito em sua vida. Jerônimo fala para a mocinha que o amor deles vai vencer tudo. Eles trocam declarações. Matias volta a chorar. Ele relembra que promoveu o encontro entre Jerônimo e Renata. Matias deseja quebrar a cara de Jerônimo. Ele vai até uma ponte e toca na água. Matias brinca com o cavalo e se joga na grama. Renata conta o ocorrido para a Adriana. A mocinha comenta com a amiga que sua vida virou um inferno. Renata fala para a Adriana que está ferindo muita gente. Ela admite que segue disposta a tudo por Jerônimo. Renata conta para a Adriana que é correspondida por Jerônimo. Enquanto isso, Jerônimo desabafa com Regina. Ela comemora ao perceber que o amigo aceitou seus sentimentos. Regina comenta com Jerônimo que o amor é imprevisível. Ela conta também que os bons sentimentos sempre vencem o ódio. Jerônimo fala para a Regina que no momento certo vai confrontar Renata. Ele deseja honrar a memória de Rafael. Regina reitera que ninguém apertou o gatilho para o falecido. Jerônimo fica confuso. Ele admite para a Regina que odeia Renata quando pensa em Rafael. Josefina se livra de alguns pertences de Renata. A víbora garante para Roberta que Renata não vai pisar mais na mansão. Roberta conta para a mãe que vai voltar a procurar o médico. Josefina exige que Roberta desista do aborto porque agora essa criança tem que nascer. A vilã revela que Matias vai ser o pai do fedelho. Regina percebe que Constança está aérea. Constança comenta que Gonçalo se casou com uma terrível mulher. Constança revela que a esposa de Gonçalo semeou ódio entre as filhas. Constança comenta também que Roberta fez algo terrível contra Renata. Antônio chega no centro. Constança sugere que a amiga valorize o namorado. Ela comenta com Regina que Antônio já passou por uma tragédia familiar. A viúva fica surpresa com a revelação. Roberta chama Josefina de louca. A víbora fala para a filha que Matias precisa achar que a criança é dele. Josefina sugere que Roberta aproveite a vulnerabilidade do bonitão. Roberta fala para a mãe que não gosta de Matias. Josefina sugere que a filha foque no futuro e se sacrifique pelo dinheiro. Adriana fala para Renata que tudo vai se acalmar. A mocinha discorda. Renata admite para Adriana que errou ao não falar a verdade para Matias e Roberta. Matias encontra a mocinha na empresa. Ele cancela uma reunião. Roberta fala para Josefina que não quer um casamento. Josefina comenta com a filha que Renata perdeu o reinado. Roberta percebe que a mãe está querendo garantir um futuro. A víbora confirma. Elas desejam que Renata não reconquiste a confiança da família. Roberta fala para Josefina que Matias não é bobo. A víbora sugere que a filha simule um parto prematuro. Roberta reitera que não sente um pingo de atração por Matias. Josefina relata que a filha vai ser a dona da fortuna Monte Rubio e exige que ela não jogue essa chance no lixo. Renata entra em sua sala. Adriana procura Matias e ele exige que ela não interceda por Renata. Adriana relembra a Matias que Renata nunca o amou. Matias comenta que Jerônimo enganou as duas Monte Rubio. Adriana pede para Matias ser mais compreensivo. Renata vai à sala de Gonçalo e ele a recebe. Os dois expõem suas mágoas. Renata entrega sua renúncia para Gonçalo e avisa que está fora da empresa. Gonçalo sugere que Renata não exagere. Ele reitera que o talento dela não está em questão aqui. Renata fala para Gonçalo que não quer entristecer ainda mais Matias. Ele proíbe a filha de largar o emprego. Renata fala para Gonçalo que não quer colocá-lo entre a cruz e a espada. Ele a informa que Matias não vai misturar o profissional com o pessoal. Gonçalo ressalta que Renata não pode ficar sem emprego. Ela garante que vai ficar bem e faz Gonçalo chorar de novo. Ela deseja que um dia o pai a perdoe e sai da sala dele. Gonçalo fica destruído. Regina ressalta que Antônio é generoso. Ele fala para ela que se considera abençoado. Regina questiona Antônio sobre a família dele, o deixando desconcertado. Regina percebe que Antônio passou por um grande sofrimento. Ele comenta que não gosta do papel de vítima. Regina beija Antônio e garante que tem orgulho dele. Regina fala para Antônio que está aprendendo a amá-lo. Honório pede para Gonçalo impedir a partida de Renata. O ricaço não sabe o que fazer. Honório relembra que Gonçalo sempre protegeu Renata. Eles desejam que a mocinha não deixe a empresa. Gonçalo sugere que Honório se aproxime de Renata. O empresário obedece ao cunhado. Honório conta para Gonçalo que Renata vai morar com Adriana. O empresário comenta com o ricaço que já namorou a mãe da Nanica. Honório reitera para Gonçalo que tem outra notícia. Matias os interrompe. Matias descobre que Renata quer se demitir. Adriana tenta mudar a decisão da amiga. Renata avisa que não é digna da família que a adotou. Ela emociona a Adriana. Renata fala para a amiga que precisa ficar distante. Adriana pensa em se demitir junto a Renata, mas ela impede e comenta que está se sentindo culpada. A Adriana faz Renata prometer que elas sempre serão amigas. Honório conta para Matias que, em alguns meses, Renata pode voltar para a empresa, mas ele avisa que não vai opinar nessa situação. Matias reitera que não pretende falar com Renata. Ele admite que não quer arruiná-la. Matias exalta a eficiência de Renata. Honório pensa em trocar o setor da sobrinha. Gonçalo pede para o cunhado mantê-lo informado. Matias se retira. Gonçalo fala para Honório que lamenta a situação dos filhos. Ele comenta com o cunhado que sua vida está desmoronando. César bate papo com Constança. Ela deduz que falou demais para Regina. César comenta com Constança que não é um novinho. Ele insinua que Constança parece uma adolescente. Constança fofoca com César e revela que a esposa e a filha de Antônio morreram em um acidente. César fica passado. Antônio desabafa com Regina e conta que os corpos das familiares nunca apareceram. Regina percebe que Antônio tinha se fechado para o amor. Ele comenta que ficou depressivo e relembra que Tamara sofria com as viagens dele. Antônio sente falta da filha e comenta que Tamara tinha medo de acidentes. Regina também chora. Antônio conta que se identifica com a amada e que os dois conseguiram vencer as adversidades. Antônio reitera que Regina o fez sorrir de novo. Ele sugere que ela se abra para a vida. Renata arruma seus pertences. Jerônimo liga para a mocinha. Ela conta que se demitiu e que não quer se impor diante da família. Jerônimo sugere que Renata não misture as situações. Renata reitera que Jerônimo não tem nada a ver com sua decisão e admite que não está arrependida de amá-lo. Os dois trocam beijos à distância. Jerônimo percebe que algo não está batendo. Ele não sabe como Renata está abandonando tudo por ele quando supostamente abandonou Rafael por dinheiro. Roberta conta para Selena que Josefina mudou de ideia. A jovem sugere que a amiga tenha o bebê. Roberta comenta com Selena que Josefina tem ideias estranhas. Elas ressaltam que a víbora nunca gostou de Renata. Selena pensa na possibilidade das Monte Rubio serem adotadas. Roberta gargalha. Honório procura Gonçalo de novo e o deixa alarmado. Honório revela que já descobriu quem foi que expôs Renata. Gonçalo comenta que a reputação de Renata está acabada. Honório revela para Gonçalo que Diego e Roberta agiram contra Renata. Gonçalo quase tem um troço. A secretária fala para Matias que querem vê-lo. Ele encontra Jerônimo. Matias chama Jerônimo de traidor e o chacoalha. Honório conta para Gonçalo que encurralou Diego e revela que a ideia de tudo foi de Roberta. Gonçalo faz uma ligação para Josefina e avisa a esposa que quer falar com Roberta, a deixando preocupada. Matias avisa que Jerônimo o traiu e que ele conhecia seus sentimentos por Renata. Jerônimo não consegue se explicar. Gonçalo aparece. Renata e Adriana também surgem. Matias e Gonçalo expulsam a Jerônimo da empresa. Jerônimo insiste para falar com Matias. Matias corta relações com o ex-amigo. Gonçalo garante que Jerônimo não é bem-vindo em sua família. Matias exige que Jerônimo suma do mapa. Jerônimo fala para Matias que não queria magoá-lo. Renata se mete. Jerônimo se desculpa com os presentes e saem. Todos os funcionários da empresa assistem ao barraco. Matias segue fora de si. Gonçalo pede para os vagabundos voltarem ao trabalho. Roberta comenta com Selena que Josefina é uma mãe pouco convencional. Roberta atende a víbora. Josefina conta para Roberta que Gonçalo está desesperado atrás dela. Roberta fala para a mãe que segue no clube. Josefina exige que Roberta chegue logo na mansão. A víbora fala para a filha que Renata ainda pode virar o jogo e ordena que ela lhe obedeça já. Renata chama a atenção de Jerônimo. Ele fala para ela que precisa enfrentar a situação porque não é covarde. Renata fala para Jerônimo que ainda está arrumando sua caixa. Jerônimo e Renata trocam carícias. Matias insinua para Gonçalo que foi provocado por Jerônimo. Gonçalo pede para o filho se acalmar. Honório comenta com todos que ainda não conseguiu falar com Renata. Honório muda de ideia e sugere aos familiares que eles aceitem a demissão de Renata. Gonçalo revela para Matias que Roberta está por trás da armação contra Renata na festa. Matias fala para o pai que não quer saber de nada disso. Inês e Isidro procuram um médico. O doutor teme que eles não sejam compatíveis com André. Carla cuida do garoto e fala para ele que quer mimá-lo. André conta para a velhinha que fez um acordo com Deus e garante que será ouvido pelo Altíssimo. André fala para Carla que não vai morrer e a faz chorar. André garante que será um grande médico e pretende ajudar as crianças com leucemia. Carla fala para André que sente orgulho dele. Eles se abraçam. Honório chama Renata para uma reunião. Ele informa que vai limpar a reputação dela porque a vida está cheia de contratempos, então não dá tempo de julgá-la. Adriana comenta com Renata que o tempo cura feridas. Honório concorda. Ele ressalta que ela foi vítima de maldade e covardia. Renata se emociona com as palavras do tio. Ele ressalta que todos cometem erros. Renata agradece a ajuda de Honório. Adriana levanta o ânimo da amiga e elas decidem ir à casa de Honório. Adriana comenta com Renata que gostaria de ter um parente como o empresário. Alzira é assustada por Álvaro na plantação. Ele comenta com a gostosona que soube da briga entre Augusto e Carlos. Alzira admite para Álvaro que já é hora de fazer a poda e teme ser demitida. Álvaro a despreocupa. Ele garante que vai lutar pelo emprego dela. Álvaro acaricia a bonitona. Ele reitera que ela cuida muito bem dos vinhedos. Karina procura Severino, que supõe que Lázaro não esqueceu dela. Karina lamenta a situação. Severino sugere que a camponesa pare de tentar ajudar o capataz. Eles acreditam que Lázaro vai se reerguer em outro lugar. Severino conta para Karina que conseguiu um empréstimo para o capataz em uma fazenda no sul. A camponesa lamenta a futura partida do ex-namorado. Carlos procura um advogado e entrega alguns documentos para ele. O advogado fala que Augusto quer acelerar o processo. Carlos se preocupa. O advogado conta que está indo para a capital. Carlos percebe que Augusto é bem influente e fala para o advogado que não gosta do vilão. O advogado reitera que Augusto é o dono da colheita. Carlos garante que não sente medo do vilão. Constança avisa a Regina que tem que sair. Ela comenta que uma bomba estourou e que Renata está com problemas. Regina fica aflita e permite que Constança saia mais cedo. A Adriana revela para Renata que Ágata aprovou a presença dela. A mocinha teme ser um incômodo para a coitadinha. Renata insinua que Adriana é sua única irmã. A Nanica confessa para a amiga que Ágata não gostou de rever Honório. Elas especulam o passado. Gonçalo grita por Josefina e Roberta e decide levá-las para a casa de Constança. As vilãs não entendem nada. Gonçalo insinua que está decepcionado e aborrecido. Josefina fica confusa. Madalena sugere que Jerônimo verifique seus investimentos. Ela comenta que ele sempre acerta nos negócios. Jerônimo fala para Madalena que vai analisar novos investimentos. Gonçalo e as vilãs chegam na casa de Constança. Renata também. Josefina grita com a filha. Roberta revela para Constança que Renata é uma ladra de namorados. Honório pede silêncio. Gonçalo fala para Josefina que Honório descobriu a verdade. Os dois começam a limpar a honra de Renata. Honório acusa Roberta de ser a mandante do crime contra a honra da mocinha. Roberta se defende e Josefina a protege. Honório garante que tem provas. Diego aparece e confirma para todos que só seguiu as ordens de Roberta. Todos se encaram. Regina especula o que está acontecendo na casa de Constança. Diego volta a acusar Roberta e tenta ir embora. Ela inventa que está sendo difamada. Diego relembra que Roberta lhe entregou as fotos de Renata. Ela jura para o pai que é inocente e chora, exigindo que acreditem nela. Josefina insinua que Diego quer se livrar da responsabilidade, mas ele nega. Roberta banca a vítima. Diego avisa a todos que não vai se dar mal sozinho. Jerônimo pede para Madalena redigir uma carta que simule que ele foi à falência. Madalena estranha, mas segue as ordens do amigo. Jerônimo se despede dela. Renata não entende o que motivou os vilões a agirem contra ela. Constança e Adriana relatam que Roberta sente inveja da mocinha. Josefina avisa que a máscara de Renata já caiu, por isso todo esse circo. Gonçalo exige a verdade de Roberta. Ela continua negando. O Playboy garante para todos que não está mentindo e que Roberta não vale o prato que come. Josefina tenta agredi-lo. Gonçalo avisa que Diego não tem caráter e decide entregá-lo para o pai dele. Diego conta para todos que Roberta odeia Renata e que ela é a pior inimiga dela. Renata deseja descobrir a origem do ódio de Roberta. Constança insinua que Renata é melhor do que Roberta. Gonçalo admite que não está acreditando em Roberta. Ela avisa ao pai que seria incapaz de agir contra a irmã e passa mal. Roberta cai dura no chão. Adriana acredita que ela está fingindo. Regina fala para Carla que quer perder o medo de errar. A velhota sugere que a filha aceite o pedido de Antônio. Roberta volta a si e conta para Josefina que já está melhor. A víbora comunica a Gonçalo que quer ir para a mansão. Roberta ressalta que sempre a acusam injustamente. As vilãs saem e Gonçalo pede para Renata ficar tranquila. Ele promete procurá-la depois. Gonçalo também se retira. Adriana comenta com os demais que Roberta é uma excelente atriz. Honório e Constança avisam que nunca duvidaram de Renata. Constança pergunta o que a sobrinha fez contra Roberta. Renata desconversa. Honório reitera que a sobrinha também pode ficar em sua casa. Josefina reclama que Gonçalo provocou o ataque de Roberta. Ele fala para ela que não pode colocar panos quentes na situação. Josefina exige que Gonçalo não jogue lenha na fogueira. Ela pede para a esposa não criticá-lo. Josefina fala para Gonçalo que Roberta precisa de paz. Ele recua. Gonçalo fala para Josefina que vai investigar o ocorrido a fundo. A víbora chama Roberta de burra. Ela pede para a filha convencer Diego a desmentir sua versão. Josefina fala para Roberta que elas não podem perder tudo. A víbora exige que a filha se aproxime de Matias logo. Roberta percebe que Josefina é capaz de tudo para conseguir o que quer. Roberta pergunta se é mesmo filha de Josefina. Josefina garante que só está pensando no futuro delas e pede para a filha priorizar a ambição. Matias vai ao bar e pede tequila. Christian cita Renata e Matias revela que não tem mais uma relação com ela. O barman comenta que Jerônimo e Renata estiveram no estabelecimento. Matias fica chocado. Christian relembra que Renata também não parava de procurar Rafael. O fofoqueiro comenta que Jerônimo e Renata trocaram beijos ardentes. O bonitão tenta bater em Christian que se defende. Jerônimo reflete e troca mensagens com Renata. Eles marcam um encontro. Jerônimo fala para Renata que quer tê-la. Ele decide esperá-la e segura o colar. Adriana pede para Renata se animar porque Roberta é uma cobra e que foi desmascarada. Renata garante que não é como a irmã. Adriana reitera que a amiga agiu por amor, diferente da bruxa. Ela supõe que Roberta não gosta de Jerônimo. Adriana admite que Jerônimo é um gato. Renata confessa para a amiga que está perdendo a cabeça por Jerônimo. Adriana sugere que Renata viva o amor sem receios. Renata deseja que sua história com Jerônimo valha a pena. Matias não para de beber. Ele pensa em Renata e chora. Augusto liga para a empresa e a secretária conta que Renata deixou o emprego. Augusto não entende nada e pede para ter o número de Renata, mas a secretária não passa. Augusto quer falar com Gonçalo ou Matias. A secretária impede. Augusto deseja localizar Renata. Honório conta para Gonçalo que Matias saiu. Gonçalo comenta com o cunhado que não está a fim de trabalhar. Honório então sugere que os dois tomem uma. Gonçalo aceita, embora ressalte que a bebida nunca foi sua praia. Gonçalo admite que Honório é um grande amigo. Honório avisa que vê o cunhado como um irmão. Quase perdendo os sentidos, Matias se arrasta pela mansão. Josefina o flagra. Matias desaba na escada e Josefina percebe que ele está podre de bêbado. Matias exige que a bruxa não se meta em sua vida. Josefina procura Roberta e revela para a filha que Matias tomou todas. Josefina exige que Roberta aproveite o momento. Roberta se sente pressionada pela mãe. Josefina pede para Roberta invadir o quarto de Matias. A víbora reitera que a filha precisa colocar o plano em ação agora. Honório confessa para Gonçalo que não confia em Roberta. Gonçalo insinua que Roberta e Josefina são iguais. E lamenta o ocorrido entre seu filho e Renata. Gonçalo acredita que perdeu tudo. Honório sugere que ele refaça a vida. O empresário comenta com o cunhado que os jovens já tomam as próprias decisões. Honório lembra que Gonçalo tem que se separar de Josefina. Gonçalo pretende deixar a mansão e uma boa pensão para a bruxa. Gonçalo comunica ao cunhado que vai continuar cuidando das filhas. Ele percebe que está tarde. Honório se despede de Gonçalo. O ricaço fica sozinho e tira sua aliança. Matias surge na cama. Roberta entra no quarto de Matias e inventa que está preocupada. Roberta começa a criticar Renata e reitera que Matias é maravilhoso. Roberta fala para o bonitão que jamais iria trocá-lo. Ele se aproxima dela. Roberta comunica que Matias é melhor do que Jerônimo. Ela tira a roupa dele e os dois se beijam. Matias leva Roberta para a cama. Gonçalo pede a conta para o garçom. Regina chega no restaurante e Gonçalo fica feliz. Ele aborda a viúva e eles se cumprimentam. Regina percebe que a aliança de Gonçalo caiu. Eles apanham o anel ao mesmo tempo. Regina nota que Gonçalo ficou estranho. Ele admite que está passando por um turbilhão de emoções. Regina comenta que vai comer. Gonçalo a convida para tomar uma. Jerônimo prepara o jantar. Renata chega. Jerônimo recebe a mocinha. Ela entra no apartamento. Renata se surpreende com o jantar romântico. Jerônimo sugere que Renata esqueça os problemas. Renata comenta que continua angustiada. Jerônimo conta que a mente não entende as razões do coração. Eles relembram o primeiro encontro. Jerônimo devolve um objeto para Renata. Eles seguem preocupados com Matias. Jerônimo pensa em citar Rafael, mas desiste mais uma vez. Ele reitera para Renata que só está na capital por ela. Ela o chama de incrível. Renata e Jerônimo admitem que ainda estão assimilando a situação. Ele oferece vinho para ela. Renata revela para Jerônimo que Diego e Roberta fizeram a montagem da foto sensual. Renata comenta que Roberta sempre lhe odiou. Jerônimo deixa escapar para Renata que tem um irmão. Ela o questiona. Anitta deseja perguntar o que Roberta quer comer. Josefina impede. A víbora fica de vigília na porta do quarto. Renata pede para Jerônimo falar sobre o irmão. Jerônimo conta para a mocinha que o irmão morreu. Renata sente pena do coitado, mas ele desconversa. Renata sugere que Jerônimo se apoie nela. A mocinha fala para o vingativo que não é amada por Josefina. Renata admite para Jerônimo que sofre com o desprezo das familiares. Ele a comunica que pode ser a família dela. Os dois trocam juras de amor. Renata comenta com Jerônimo que a relação deles anda rápida e intensa. Ele a informa que nunca sentiu o que está sentindo. Roberta volta e encontra Josefina. Ela fala para a mãe que já conseguiu o que queria. Roberta comenta que Matias estava quase inconsciente. Josefina tem outra ideia. Adriana conta para Ágata que Honório é legal com Renata. Ananica insinua para a mãe que é fácil se apaixonar pelo empresário. Ágata fala para Adriana que Honório tem a idade para ser pai dela. Adriana garante que não vê Honório com outros olhos. Ufa! Adriana volta a estranhar o comportamento de Ágata. Ela pede para a mãe falar a verdade. Honório conta para Constança que Renata está com Jerônimo. Eles acreditam que o amor dos pombinhos vai prevalecer. Constança admite para Honório que sente pena dos dois sobrinhos. O empresário comenta com a esposa que Renata está sem graça com a situação. Eles desejam que Matias encontre outro amor. Honório fala para Constança que Gonçalo está abalado. Constança informa ao marido que não vai desamparar Renata. Eles pensam em convidar a mocinha para morar na residência de novo. Constança pega o telefone. Jerônimo conta para Renata que aprendeu a cozinhar com a mãe. Ele fala para a mocinha que já fez aula de culinária. Renata atende a ligação de Constança, que pede para as duas conversarem. Constança oferece abrigo para Renata. Renata fala para a tia que já está instalada na casa de Adriana. Constança insiste para Renata aceitar seu convite. Elas decidem tomar café da manhã juntas. Renata comenta com Jerônimo que adora os tios. Gonçalo fala para Regina que não quer virar um ressentido. Eles são fotografados. Gonçalo comenta com Regina que sua família nunca foi harmoniosa. Soto segue na toca. Gonçalo fala para Regina que vai se separar. Antônio aparece e é cordial com Gonçalo. Regina dá adeus para Gonçalo. Renata faz uma massagem em Jerônimo. Ele lamenta por ela estar perdendo tudo. Jerônimo insinua que Renata está lhe idealizando. Ele reitera que não tem muito dinheiro. Renata bate o pé que é independente e que gosta de trabalhar. Renata fala para Jerônimo que só quer dividir a vida com alguém e deseja ser valorizada e respeitada. Renata conta também que não foca no dinheiro e na posição social. Regina brinda com Antônio. Ele percebe que ela está usando a aliança. Regina fala para Antônio que decidiu aceitar o compromisso, mas não quer falar sobre data ainda. Mesmo assim, Antônio fica feliz e beija a mão da amada. Ela comenta que ele é muito atencioso e carinhoso. Antônio garante para Regina que vai acabar com as dúvidas dela. Ele conta que segue procurando a filha dela. Antônio fala para Regina também que pode abordar o investigador do governo. Antônio garante que o caso vai ser reaberto e que eles precisam encontrar a tal Josefina Álvares. Gonçalo chega na mansão e encontra Josefina. Ela fala para o marido que Matias bebeu. Josefina insinua que Gonçalo fez Roberta chorar. Ele informa a esposa que continua com a pulga atrás da orelha. Josefina descobre que Renata saiu da empresa, mas não se importa. A víbora sugere que o marido vá ao quarto de Matias para consolá-lo. Gonçalo fala para Josefina que não quer acordar o filho. A vilã se irrita. Ela insiste, mas Gonçalo decide dormir. Jerônimo deixa Renata na casa de Adriana. Ela fala para ele que gostaria de morar em um lugar afastado e tranquilo. Renata comenta com Jerônimo que deseja recomeçar a vida. Ele cita o campo. Renata conta que estaria disposta a morar em uma fazenda. No dia seguinte, Gonçalo entra no quarto de Matias e acorda o filho. Matias sente dor de cabeça. Gonçalo sugere que o filho não vire um alcoólatra. Na cama de Matias, Roberta se mexe. Gonçalo e Matias ficam assustados. Gonçalo, principalmente, fica incrédulo com o que vê. Matias se levanta e Gonçalo exige saber o que diabo que está acontecendo. Ágata fala para Renata que é uma honra recebê-la. Adriana imprime o currículo da amiga. Renata comenta com todas que não pretende voltar à empresa. Ágata sugere que a mocinha priorize a si mesma. Ela fala para Renata que o amor mais importante é o próprio. Ágata conta que fazia geleia de Romã. Ela sugere que Renata não se anule por outra pessoa. Gonçalo grita enquanto Roberta chora. Matias não sabe o que falar. Roberta ressalta que só queria consolar o bonitão. Gonçalo chama os jovens de irresponsáveis. Escondida, Josefina observa o circo. Gonçalo ressalta que Matias não respeitou a mansão. Matias assume a sua culpa. Gonçalo não perdoa os dois. Matias fica com a cara no chão, enquanto Gonçalo insinua que o filho usou Roberta. Matias comenta com o pai que perdeu a noção. Roberta ressalta que viveu um momento inesquecível. Josefina aparece, finge que está chocada, dá um tapa na cara de Roberta e alega sofrer uma grande desilusão. Josefina insinua que nenhuma de suas filhas tem valores. Ela xinga Matias. Carla e Regina conversam sobre Antônio. A viúva conta para a mãe que vai alugar um consultório por um ano. Regina recebe um buquê. Ela lê o cartão de Antônio. Carla nota que a filha ficou aérea. Ela reitera que Antônio vai mudar a vida de Regina. A viúva se comove com as palavras do namorado. Constança admite que Renata agiu mal com Matias. A mocinha concorda. Constança comenta com Renata que ninguém manda no coração. Constança informa também que quer ficar perto de Renata e relembra que Ágata e Adriana estão em uma situação complicada. Constança garante que Renata é a filha que ela não teve e a faz chorar. Josefina continua atuando. Matias deseja deixar a mansão. Josefina e Gonçalo ressaltam que ele não pode fugir. Matias garante que vai resolver o problema. Gonçalo descarta a possibilidade de um casamento sem amor. Roberta sugere que Matias só esqueça o que houve. Josefina exige que Matias se afaste de Roberta. Ela reitera que o ocorrido precisa ficar entre quatro paredes.